Você gostaria de mudar o som da sua bateria sem precisar trocar as peles e deixar ela com um som vintage, mais controlado e livre de harmônicos indesejados? Conheça os abafadores Power Skin Drum, uma solução simples, versátil, musical e que vai deixar a sua bateria muito mais bonita e original. O produto no que se propõe a fazer é muito top também. Muita gente que fica trocando de caixa o tempo todo, achando, tentando achar uma sonoridade, às vezes é uma coisa simples como essa, sacou? Overskin. Ela fica muito pesada, né? Quando você coloca aqui, ela mata demais o som. Então isso aqui é muito levinho, cara. Você consegue manter as frequências ali, né? E ter o som ali enrolando, ó. Além disso, as estampas deixam a sua bateria com um visual incrível e você pode montar o seu kit do jeito que você quiser, deixando sua bateria muito mais original e com a sua cara. Aposente aquela toalha velha, flanela surrada e blusa rasgada. Com os abafadores Overskin Drum no seu set de efeito, você tem um acessório prático que você pode utilizar em shows, gravações, lives, em suas práticas diárias, na sua igreja, em home lives, entre outras milhares de situações. Tá esperando o quê? Clique agora no botão para acessar a nossa loja oficial e escolher a sua Overskin Drum, lembrando que todas as estampas são de edição limitadas e uma vez que esgotadas, dificilmente retornarão à loja. Enviamos para todo o Brasil. Overskin Drum. Não abra mão do seu diferencial. Seja único. Overskin Drum.